Olha aí pessoal, hoje é o dia de, da frente fria do ar polar chegar aqui. E agora estamos preparados. Acabei de chegar de Curitiba, onde fui comprar esses maravilhosos cobertores. Sava, saí, saí. Sava, não vai zoar o barraco antes de começar a festa aqui. Então eu vou forrar todo o Dona Ninhinhas Boulevard com esses maravilhosos cobertores. Vejam só como ficará. Curtiu Fredinho? Curtiu a caminha da Dona Ninhinha? O cobertorzinho da Dona Ninhinha do Fredinho da Feli? Zé um gentleman. Olha só. Quem que pegou a melhor caminha aqui do abrigo. Poliaqueiro. Vejam só que maravilhosa suíte polaquística ficou aqui pra pouquinho. Poliaqueirinha, bombonzinho, todo mundo protegido. Agora sim, né? Agora pode vir a nevasca. Pode baixar a Sibéria aqui, que a Dona Ninhinha tem a cobertinha dela. Esse é o pai do ano. Poliaqueiro com roupinha de joystick esquentando as poliaqueirinhas. Necei vi. Olha lá. Estamos aqui no Dona Ninhinhas Boulevard. O frio tá cantando lá fora. Mas aqui dentro está estável, seguro e de fácil manutenção. O ar está agradável. Estamos todos bem protegidos. E o poliaqueiro protagonizando essa cena tocante. Deixando as poliaqueirinhas dormirem em cima dele. Não é uma coisa inspiradora. Agora save vai ali pra acumular mais calor. Save. Deita aí, save. 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 E como é que tá aqui Lelude Fê? Lelude Fê só na hibernação, né? Tadinho do Lelude. Eu não achei uma roupinha do tamanho, do shape do Lelude aqui no meio do mato. Não tem. Não tem. Então tem que cobrir Lelude. Tem que cobrir Lelude. Que cobertinha do Lelude. O chuchão da Fê. Chuchão da Fê. E aqui. De Laila. De Laila. De Laila. De Laila. De Laila. Rizadinha de Lelão. De Lelude. De Lelude. De Lelude. De Lelude.